Você vai conhecer agora um projeto que ajuda a reconhecer o valor das mulheres mineiras. Claro que elas já têm o seu valor, né? Mas, por outro lado, pela arte, não é isso? Pela música, se reúnem em grupos artísticos e ganham, acima de tudo, autoestima para enfrentar preconceitos. Vamos lá ver. Hoje vamos colorir a sua tela. E isso, embalados por muita música. O tempo dirá nossas vitórias O tempo é o senhor das vozes O tempo, liberdade é agora Ai, ai, eu fai Ai, ai, eu fai Cadê? Nunca sei Você vai se emocionar com cenas de um teatro feito apenas por senhoras. Ô minha filha, mas mamãe não trabalha demais mesmo? É pra poder te ajudar. São três grupos, três tipos de arte. Mas o que todos esses grupos têm em comum? Eles se encontraram durante um mapeamento realizado pelo coletivo Nayá, Do qual a Alina, que está aqui do meu lado e vai fazer um passeio comigo para me explicar essa história melhor, faz parte. Você e mais duas amigas que criaram o coletivo, né? Isso. No coletivo Nayá somos eu, Catarina Maruaia e a Renata Delgado. Nós três somos fotógrafas, artistas plásticas. E o trabalho do mapeamento consiste em encontrar com esses grupos, ter uma conversa, saber um pouco mais sobre o que acontece lá. A ideia sempre foi enaltecer e dar visibilidade a projetos importantíssimos, mas que por diversos motivos ainda não estavam com a plenitude que poderiam alcançar. Essa percepção do grupo fundador veio durante a faculdade. Quando a gente começou nossas pesquisas, a gente começou a entender e conhecer um monte de trabalhos incríveis que eram feitos por mulheres em Belo Horizonte. Então a gente começou a se aproximar desses grupos, fazer um registro fotográfico e divulgar o trabalho dessas mulheres nas nossas redes sociais. A gente queria muito estar perto desses grupos. Aí nesse contato surgiram alguns projetos. Um calendário de palhaçaria feminina que foi feito com o grupo Calcinha de Palhaça. Teve um calendário também de cabelo crespo, que era com o coletivo Armando Black, um grupo de fortalecimento de mulheres negras. Aí elas inscreveram o coletivo em um projeto de lei de incentivo aqui de BH. E mesmo diante das dificuldades, viram a ideia crescer, se multiplicar. Todo esse material se transformou em um site. Esse material foi para se reunir no mesmo lugar e hoje a gente conta com mais de 55 iniciativas mapeadas. E esse nome Nayá, de onde que vem? O nome Nayá, ele vem da lenda da Vitória Régia. É uma lenda indígena de como a Vitória Régia surgiu. Nayá era uma índia que queria ser chamada pela lua para ser estrela com ela. Como ela não era chamada nunca, um dia ela viu o reflexo da lua num lago e mergulhou atrás da lua para virar estrela com ela. A lua então transformou ela na estrela das águas, que é a Vitória Régia. Então a gente usa como metáfora também para que as mulheres corram atrás dos sonhos dela, que elas não deixem de fazer, não deixem de realizar. Calma, que para te dar uma noção mais clara sobre como tudo funciona, vamos conhecer alguns grupos que integram o projeto chamado Círculo das Mulheres. E a nossa primeira parada é aqui na Casa do Beco, uma escola de teatro na região sul da capital mineira. E esse aí é o ensaio do grupo Entre Elas. É um grupo formado por mulheres de 40 a 80 anos. São moradoras das comunidades do Morro do Papagaio, do Alto Veracruz, do bairro Castanheiras, do Sabará. Elas fazem teatro desde 2010 aqui na Casa do Beco e elas têm dois espetáculos. Isso que vocês viram agora foi o ensaio da peça Mãe Raiz do Morro, que é uma peça em que elas solicitaram para falar sobre a questão da maternidade no contexto das favelas. Acho Maria bonita, de manhã à tarde à noite, ela que faz a vida. Mas foi em 2016 que o que era bom ficou ainda melhor. É que o grupo conheceu o coletivo Nayar. Nós ganhamos bastante visibilidade no meio cultural para além do morro, porque a maioria das peças nós apresentamos aqui dentro da Casa do Beco. A gente teve o coletivo Doras, que veio nos dar uma oficina de canto. Nós temos agora as Divinas Tetas, que vão fazer um trabalho de palhaçaria com elas. Nós temos uma fotógrafa, cineasta também, Larissa Muniz, que vai fazer um filme e vai inserir nesse filme uma cena específica com as senhoras do Entre Elas. A rainha faz a vida, acho Maria bonita. E não para por aí não. Entender a importância e a força que tem uma mulher apoiar a outra é transformador. Hoje em dia eu vejo que eu preciso ajudar, porque eu fui ajudada também, né? Teve pessoas que me abriram os olhos para muita coisa, né? Que eu deveria mudar e mudei. Então hoje eu tenho mais autonomia naquilo que eu faço. Não me senti por baixo de nada, sabe? Sei abrir minha boca, expor meus sentimentos. Que antes eu vivia abafada, sufocada com aquilo, não fui. Hoje eu aprendi isso. O aprendizado associado à experiência de vida vira conselho. Eu vejo melhora na saúde física, na saúde emocional, na convivência social delas, no reconhecimento de outros moradores da favela, do papel que elas representam hoje como atrizes. Então elas são reconhecidas na comunidade e isso traz para elas uma questão de autoestima muito grande. União, mulheres fortes, representatividade. Características que também integram o coletivo Minas de Minas. Se liga no traçado. E esse bonito painel é mais um trabalho do Minas em Minas. E a Carol já vai me explicar como é que vocês começaram até que o coletivo chegasse nesse nível que vocês estão hoje, Carol. Então, o grupo teve início em 2012. Já tem bastante ano que a gente está em atividade fazendo esses painéis. E é um grupo formado só por mulheres, que é eu, Carol, Nika, Weiber e Musa. E somos todos aqui de Belo Horizonte. Um ponto que é muito forte é esse projeto, né, que está retratado aqui nesse painel, que é o nosso Podemos Tudo. É onde a gente retrata mulheres que fazem parte do nosso cotidiano ou não, que são famosas ou são mulheres que moram em alguma comunidade. Mas são mulheres que têm alguma história muito forte e que acabam representando um pouco do que é cada mulher. Um trabalho lindo e, ao mesmo tempo, inspirador. Porque, às vezes, as mulheres passam, olhos se sintam representados por um cabelo, pela cor da pele ou por uma história. Lembra de alguma história, né? Igual na Elza Soares, que a gente pintou ali na Estação Central. Uma pessoa passou e lembrou da época que escutava as músicas e se emocionou vendo simplesmente a imagem. Então, a gente quer passar toda essa história e toda essa resistência que tem atrás também de cada história por ser mulher, por estar à frente de algum trabalho ou à frente de alguma comunidade. E assim, além de deixar a cidade mais bonita, elas vão colorindo ideias e multiplicando o alcance da arte. Tudo isso graças a um contato virtual. A gente se conheceu através das redes sociais. A gente, por ser um grupo de mulher, também achou muito interessante o trabalho delas. E justamente para poder unir isso. E esse trabalho foi tão grandioso para a gente que a gente conheceu outros grupos que a gente não tinha noção nenhuma. Então, eu tenho certeza que também outras pessoas conheceram a gente. Como a gente sempre diz aqui no Balanço Geral, isso é algo tão bonito, mas tão bonito que tem até nome próprio, quando mulher ajuda mulher. Sororidade. E vocês têm crescido juntas? O que você percebe de mudança depois dessa junção dos coletivos? Uma das coisas que fez a gente crescer muito foi a gente abrir um novo projeto do nosso grupo, que chama Quem São Elas? Que foi justamente também captar esses outros grupos que não estão na nossa área mais forte de atuação, que é o grafite. E aí a gente, através da iniciativa delas, começou a gravar vídeos que mostram esses grupos. Essa era a ajuda que faltava para que as vozes do coletivo Negras Autoras pudessem chegar a mais e mais pessoas. Já são cerca de quatro anos cantando juntas e elas chegaram chegando. Historicamente, a mulher negra brasileira sempre foi muito silenciada, né? Então, as nossas ancestrais já vêm lutando por uma vida de mais dignidade, de mais respeito, de mais igualdade de direitos há muito tempo, né? Abrindo caminhos para a gente. Então, a gente chega agora, em 2015, quando o coletivo nasceu, mais empoderadas do que nunca para dizer que a gente não vai dar um passo atrás, que ninguém precisa contar a nossa história. Nós mesmas somos negras autoras das nossas histórias. Sabe o círculo de mulheres que a gente tanto falou hoje? Aqui, ele aparece de diversas formas. Os nossos dois espetáculos foram construídos sobre as nossas experiências, sobre coisas que a gente compartilhava nos nossos encontros, sobre o que é ser uma mulher na sociedade brasileira hoje, com tudo que isso implica, com toda a história do nosso país, que é uma história de desigualdade, uma história de escravidão. Naturalmente, essas histórias estão atribuídas a outras mulheres negras diversas também, que vivem coisas muito semelhantes ao que a gente vive. Então, essa circularidade, ela vem do nosso discurso, que passa pelo que outras mulheres negras estão passando e compartilham com a gente. E aí, a gente alimenta essas mulheres e se alimenta também, né? Fazendo isso, elas estão escrevendo a história e transformando o futuro. Cada nicho que conseguiu se organizar para pensar politicamente, assim, pessoas LGBT, vários grupos diferentes que se reuniram por livre e espontânea vontade para discutir as questões sociais, estão começando a furar os bloqueios do diálogo mesmo, né? Acho que num primeiro momento a gente se agregou em guetos para conseguir falar para os nossos semelhantes, para as nossas semelhantes. E agora que os discursos estão ficando um pouco mais alinhados entre esses grupos, a gente está confluindo essa teia, né? E é necessário acontecer também, assim. A gente, enquanto coletivo, tem muito interesse em conversar com pessoas brancas, em conversar com pessoas de outras classes, de outras orientações sexuais, porque tudo isso diz respeito a nós também. Eu acho que essas mudanças, elas acontecem com força quando essas diferenças todas, esses grupos conseguem dialogar numa ideia consensual mesmo, né? Eu acho que talvez esse seja o próximo passo, assim, que as militâncias em geral vão viver, né? Num futuro de conseguir conversar sem se matar, né? A nossa luta é para que a gente possa viver em paz com as nossas diferenças. Quer minha pele? Quer minha pele? Eu vou sair de roupa preta.